Hoje vamos falar de saúde. Atenção você que está nos assistindo, já preste atenção, já pegue a caneta aí para anotar, porque tem muita coisa bacana para acontecer neste domingo e eu recebo aqui o Anselmo e também a Janete. Eu vou começar pelo Anselmo. Anselmo, essa ação social e também feira de saúde que vocês vão organizar para este domingo, né? Como que nasceu essa ideia? O que que é essa feira de saúde e essa ação social? Bom dia, Joel. Bom dia, nossos amigos, telespectadores do Partilhar. Esse programa é um programa realizado pela Igreja 27º dia, na área da coordenação de saúde da Igreja. A Igreja tem os seus departamentos e tem o Departamento de Saúde, que esse departamento promove cada ano, uma, duas, até mais vezes no ano, programas sociais na área de saúde também, na área de família, educação. E esse ano a Igreja ali do Jardim Primavera, do Distrito Jardim Primavera, está promovendo uma feira de saúde que nós vamos entrar nesses detalhes agora. É um prazer estar aqui. Nós temos aqui a nossa amiga companheira Janete também. Ela vai estar aí partilhando conosco essas informações para que toda a comunidade, a população, ela possa participar e ser beneficiada com essa feira. Como que é para vocês fazerem esse projeto, Janete, chegar até o público que é um estratégico, né? Vocês procuram aqueles bairros que mais necessitam. Muitas pessoas não conseguem, ainda aqui no município de Vilhena, ter acesso à saúde. E como que é para vocês fazer esse papel social? Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Então, é muito gratificante, né? Porque a gente vê o quanto a comunidade precisa desses atendimentos também. E, assim, envolve muitos profissionais ali. Então, assim, é muito bom estar partilhando, estar ajudando essas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem dificuldades, né? Também com a busca de outros atendimentos. Então, a gente promovendo isso, dá mais facilidade, né? Para as pessoas estarem ali, né? Participando dessa programação e já tendo esses atendimentos mais rápidos também, que envolvem muita gente, muitos profissionais, né? E acaba, assim, ajudando muitas pessoas. Quando que iniciou, Anselmo? Foi agora? Essa é a primeira edição? Ou vocês já tiveram outras? Na realidade, todo ano nós temos a Igreja Promove. Pode ser uma igreja de um bairro, né? Um distrito, a gente chama de distrito. Nós já tivemos aqui, esse ano, eu creio que entre duas ou três. Em toda a Vilhena, em áreas específicas, bairros diferentes. Esse ano, a primeira que vai ser realizada ali no Jardim Primavera é agora, né? Que vai ser no domingo que vem. Nesse ano é a primeira. Mas já tivemos, ano passado, no início do ano, em outras localidades, São José, em outros pastores, outros líderes, realizaram feiras para alcançar a comunidade. E o que as pessoas vão encontrar nessa feira que será realizada agora no domingo, dia 6? Dia 8, né? Então, vou deixar aqui que a Janete é lá presente. Certo. Então, nós teremos a ação social e teremos a feira da saúde. Então, a ação social, ela é voltada para as crianças, né? É um público de 6 a 9 anos, mas que todas as crianças que estiverem lá vão participar também. Não tem problema nenhum. E, inclusive, lá vai ter várias brincadeiras, muitas brincadeiras. Vai ter sorteios de brindes, né? Bastante brindes. Vai ter pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras mais, né? E também teremos nessa feira da saúde que tem várias coisas que vão estar acontecendo. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa sobre a ação social das crianças. É, dizer que os pais, eles podem levar as crianças de início ali de 6 a 9 anos, né? Mas o pai que quer levar um juvenil, um adolescente, às vezes, está em casa, quer participar também até da feira, fazer uma consulta, algum exame, ele pode também participar. Vai ter brincadeira para todas as faixas etárias, né? Então, o pai, às vezes, mas eu tenho um público-alvo de início, que chama de aventureiro, é de 6 a 9. Só que, mas o meu menino tem 10, 12, não posso deixar em casa, tem que levar também o que ir aí, não posso... Leva também, que esses meninos serão, essas juvenis serão atendidas lá. Então, pode ser todas as crianças e juvenis, adolescentes, jovens, para todo mundo, na idade... E até menor também, para toda a família, é, exato, né? Enquanto os pais ali estão lá fazendo o preventivo, ou estão fazendo um outro tipo de procedimento, os filhos ali também estão sendo acolhidos pela igreja. Exatamente. E vai ter também pinturas no rosto, né? Que as crianças gostam muito, né? Então, vai ter bastante coisa para as crianças. As crianças serão, é, acho que eles não vão se arrepender, vai ser muito bom. E também... Especificando, agora vou pedir um espaço para você, especificando agora só sobre a Feira da Saúde, porque isso é muito importante, as pessoas que estão nos assistindo, ter o conhecimento para não chegar na hora, e às vezes chega lá desinformado, né? E chega, ah, eu quero participar, e ela vai ter algumas coisas ali que se ela não se atentar, ela não vai poder fazer na hora lá, né? Então, nós vamos especificar ponto a ponto, tem até o bannerzinho, e aí nós vamos começar pelo preventivo. O que será oferecido ali do preventivo? Então, ali vai ter o exame de Papa Nicolau, que é aquele exame, né? Do colo de útero, para as mulheres, né? E, então, teremos esses exames, teremos uma profissional, uma enfermeira, ter todo um local específico, né? Como se estivesse dentro de uma clínica ou de um laboratório fazendo esse exame. Então, teremos esse exame lá, bem, esse atendimento, né? Com uma profissional adequada, né? O segundo tópico ali seriam as vacinas, né? Quais são essas vacinas? Então, as vacinas serão as vacinas somente para adultos. Teremos todas as vacinas, né? Que o adulto vai tomar, tipo, é antitetânica, da hepatite, acredito que vai ter da Covid também, né? Que tá, né? Então, quem não tomou todas as doses ainda, né? Pode estar indo lá para tomar. E acho que da hepatite B também. Todas as vacinas de adulto vai ter lá. De criança não vamos ter, porque... É questão de vacina, é questão do profissional mesmo, que diz que teria só de adulto mesmo, né? Também é uma demanda maior, né? Assim, a estrutura exige uma estrutura maior, então... Então, tudo vai dar para... A gente pode, vamos, nem outras, vamos ver se a gente inclui aí também as das crianças. Eu vi também que vocês têm ali aferição de pressão, né? Verificação de glicemia. Os testes rápidos já foram especificados, né? Vai ter ali HIV, hepatite B e C e também sífilis. Vacina antirrábica, isso é importante, porque eu sei que tem muita gente que não levou ali o seu cachorro, não levou o seu gato para vacinar, né? Exatamente. Então, quem não levou ainda, né? Seu animal, também pode estar levando lá. Vai ter o pessoal da vigilância sanitária, que eles vão estar lá para estar fazendo essas vacinas também. Então, é o pessoal da vigilância sanitária do município, né? Que vão estar lá para levar essas vacinas, para estar fazendo nesses animais. Eu quero só destacar aqui a questão da glicemia, que é importante que a pessoa vá em jejum, é isso? Isso, exatamente. Para verificar a questão ali do açúcar no sangue, né? Prevenção de diabetes. Então, é importante que a pessoa vá em jejum para que os resultados sejam fidedignos, né? E lembrando também que todo esse atendimento serão por profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros mesmo, teremos também o médico, né? Mas já vai ter. Vai ter, né? Varal Solidário. O que é o Varal Solidário? Então, o Varal Solidário vai ter roupas, calçados, que vão estar sendo doados lá, né? As pessoas vão lá, escolhem, né? É tudo gratuito, né? Não é vendido nada. As pessoas vão lá, escolhem o que quiserem levar. Olha aí, bastante coisa vai acontecer nesse dia, né? Tem mais ali também, meu diretor. Ali, ó, corte de cabelo masculino. Esse corte de cabelo masculino pode, qualquer idade, não tem... Qualquer idade. Qualquer idade pode ir e fazer o corte, né? Exatamente. E o que me chamou essa atenção em todos esses eventos aí foi o curso de como deixar de fumar. Como que vai funcionar esse curso? Quem que vai estar à frente dele? Tá. Esse curso é algo novo, geralmente, nas feiras de saúde, geralmente é. Porque é um programa específico da Igreja Adventista. Pra você ter uma ideia, nós vamos colocar ali, é um curso muito abrangente. Então, por exemplo, esse curso, ele é ministrado pela Igreja Adventista em área de saúde, em palestras, para as comunidades. Só pra você ter uma ideia, com esse curso, mais de um milhão de pessoas já deixaram de fumar. Mais de um milhão. Por exemplo, porque é um curso onde se dá a instrução. Na idade, se faz uma terapia, nós temos as lições. Lá nesse dia, não tem como você fazer. O curso é de cinco dias. Como deixar de fumar em cinco dias. De cinco dias. Onde serve, exato. A pessoa, o que cinco dias mais? Justamente. Seguindo as orientações, a terapia, direitinho, participando, a pessoa consegue. Aí nós ali, é, damos o remédio pra pessoa. E quando falamos remédio, mas e o médico? Não. São remédios naturais, são enxagantes bucais, não é isso? Que não exige receita, né? Médicos, então ali a pessoa ajudar. Aqueles enxagantes até comprado nas farmácias sem receita. E lá nós preparamos, né? Toda forma, direitinho, a gente entrega pras pessoas. Elas se matriculam, assistem às aulas, que são aulas. São terapias, né? Feto com aulas. E ali nós vamos mostrar, principalmente nesse dia, os malefícios do cigarro. E também como é possível vencer o cigarro. Esse vício, né? O hábito de fumar é possível. Então vai ser trabalhado nessa área de que a pessoa, ela pode, ela consegue, se ela realmente fizer direitinho ali, seguir as instruções. E tem dois pontos importantes aqui que a gente tem que destacar. Primeiro, quem vai fazer o de glicemia tem que estar em jejum. E também tem alguns documentos que a pessoa tem que levar também, né? Exatamente, que seriam, né? É o cartão de vacina, o cartão SUS e o documento com foto, né? Para estar registrando, porque é isso que vai estar fazendo nesses exames todos. E também as vacinas, né? Vão ser passadas para o município, né? Que serão colocadas lá na... Como base, né? Base lá mesmo no município das vacinas, né? E também, falando também sobre os psicólogos. Porque também vai ter atendimento psicólogos também. Teremos dois psicólogos lá, né? E inclusive para as crianças, vai ter uma roda, né? Com as crianças lá e o psicólogo também vai estar ali falando também algumas coisas, né? E os atendimentos com eles. E também educadores físicos. São bastante profissionais envolvidos ali, né? Você tem uma ideia de quantos profissionais vão estar envolvidos nesse evento? Olha, são várias equipes, né? Então eu não tive, assim, essa contagem de quantas pessoas, né? Mas vai ser bastante gente, tá? Só que esses educadores físicos aqui, é aqueles que vão avaliar a questão do peso da pessoa, né? O MC, né? E não é somente um professor de educação física, não. Mas ali vai ser feita uma avaliação da saúde da pessoa. Pela altura dela, o peso, se está acima do peso ou não, sobrepeso, essas coisas assim, né? Verificar. Juntamente com os exames, eu quero só destacar, a gente está indo já para a parte final aqui, falar o local, explicar aí para a comunidade. Só para você ter uma ideia de importância de uma feira como essa, que nós fizemos um evento em que envolvia ali... Na verdade era uma mini feira, era um evento onde tínhamos profissionais na área de... Para verificar a pressão, bucemia, médicos, enfermeiros, né? Fazendo ali o teste rápido. E um senhor estava lá assistindo a palestra, participando, e foi verificada a pressão dele. E a pressão dele estava assim, 20 por 16. Ele não estava sentindo nada, tranquilo. O médico imediatamente disse, não, uma condição dessa, encaminhou rapidamente para o hospital. Não tinha a condição dele, mas eu estou bem, vai ficar para casa, não. Não, uma pressão como essa, você tem que ir para o hospital rapidamente para baixar essa pressão. Então, quer dizer, são momentos importantes que a pessoa pode identificar uma enfermidade que ela às vezes está passando desapercebida, ela não sabe, não sente nada, é sintomática e tal. E ali ela vai, olha, minha glicemia, não tenho tempo, muito corrida para ir no postinho ou no médico fazer uma consulta. Olha, eu verifiquei que minha glicemia cedo está alta e tal. Aí já é um alerta, né? Ela procurar o profissional de saúde, o atendimento médico para saber. Aí você vai na questão da pressão, na questão da glicemia, outros testes aqui, né? Olha, leva para o laboratório. É claro que os resultados aqui, alguns testes como hepatite, HIV, não vai estar na hora ali, né? Então, vai fazer a coleta. Essas pessoas têm todos os dados, por isso que é importante levar ali os documentos, né? Ficam registrados os dados e elas depois vão ser contactadas se realmente atestar alguma irregularidade nesses testes. Então, é importante e isso tem ajudado bastante gente a identificar a enfermidade, talvez se eles não teriam condição aí no seu dia a dia. E lembrando que esse profissional que vai estar coletando, né? Essa profissional trabalha pelo município, né? Então, os dados vão para o município, né? Todos os atendimentos. Até a doença silenciosa, a gente sabe que nesse tipo de ação pode ser detectada também. Exatamente, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa que não tem uma diabetes, por exemplo. E indo lá, né? Sem mais nem menos, fala assim, vou lá fazer um teste, né? E vê que pode estar com diabetes e nem estar sabendo. Então, assim, já é encaminhado para o médico, né? Para que possa fazer o atendimento, né? Tem um outro ponto aqui que não apareceu na tela ainda, mas é cestas básicas e sorteios, né? E brindes. Então, nós vamos ter ali sorteio de cestas básicas e brindes também, né? É um momento ali mais descontraído, né? Ali atendendo, é uma necessidade também, né? E os meus brindes é para valorizar ali a presença das pessoas que estarão ali. Todo mundo que está participando já pode aí ganhar um brinde ou uma cesta básica lá no dia. Através de sorteio. Através de sorteio. Olha que bacana, então, quando que vai acontecer esse evento? Qual é o horário que vai acontecer ele e aonde que ele vai acontecer? Então, será nesse domingo, a partir das 8 horas até o meio-dia. Então, assim, que todos sejam bem convidados, serão muito bem-vindos, né? E participar lá com a gente. Vai ser muito bom, vai ser um dia muito especial. E será lá no colégio Hermógenes e também na quadra ao lado. Então, na quadra ao lado, será a ação social com as crianças, as brincadeiras todas, né? E no colégio, serão os atendimentos específicos da Feira da Saúde. Hermógenes que fica ali próximo ao tiro de guerra, né? Exatamente. Para quem ainda não sabe onde fica, né? Exatamente. Na Vila Vitória Régio, né? Próximo ao tiro de guerra. Também conhecida com 1705, né? Às vezes o pessoal, a Vila Vitória Régio, a 1705, onde tem ali o tiro de guerra e tem o supermercado dourado, né? Bem assim na esquina e o colégio é um pouco antes de ir daqui para lá. Mas, então, isso está aí, a comunidade está convidada, né? É aberto para todo o público, né? Então, as pessoas seguem nessas condições, né? Que é participar, leva os seus documentos, vai ali, participa. Às vezes a pessoa diz assim, é mais... É de oito ao meio-dia, não tem o tempo, tem o compromisso. Vai lá rapidinho, vai mais cedo, participa. Mesmo que não dê para ir participar de várias atividades, né? Vários atendimentos também não tem condição, né? Porque temos um limite ali de atendimento para cada profissional. Mas ela pode, quem sabe, ser atendida em uma área que ela mais se interessa, que ela mais necessita, que ela tem mais interesse em verificar a questão da saúde dela ou a necessidade mais dela. Quanto que é mesmo para fazer um check-up, né? Porque não, já está lá, já está dentro do evento ali, já pode fazer várias coisas, né? Só ressaltando sempre que a glicemia tem que estar em jejum. Então, se você não estiver em jejum, essa você já não vai conseguir fazer na hora lá, né? É, e de repente se fizer lá, né? Então, se tiver se alimentado, pode dar bem alterado, né? Então, não tem como. Aí a questão das vacinas, levar o cartão de vacina, se a pessoa tem, né? Esse documento é tudo necessário. O máximo possível de informações, porque fica mais fácil da própria equipe ali, depois identificar essa pessoa, o endereço dela, olha. Aí foi detectado algo sério, essa pessoa aqui, né? Foi atendida, vamos procurar. Porque o município tem esse interesse, tem os profissionais aí, né? O sistema social e a própria área de saúde do município, ele tem essa preocupação de atender ali, né? Então, isso aí é uma parceria aí com o município e a igreja, né? Fazendo essa parceria aí com o município e os profissionais de saúde. Quero agradecer ao Anselmo e também à Janete, falando sobre esse evento que é muito importante para a população e com certeza vai dar bastante gente nesse dia lá. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, a gente agradece, a gente agradece aqui a oportunidade, né? De abrir esse espaço aqui, né? A TV Alemanda para a gente divulgar esse trabalho e convidar a comunidade, a população de Vilhena para esse evento tão importante que tem ajudado muita gente. Ok, eu agradeço muito ao Joel, tá? Pela recebida a gente aqui, né? E vamos estar participando todo mundo, né? Vai ser muito bom, vai ser muito legal. A gente sempre tem uma coisa ou outra na igreja, né, pastor? Igual outro dia a gente teve o Mexa-se pela Vida, né? Também eu coordenei, né? Foi muito bom, a gente fez uma caminhada, uns de bicicleta, fomos até lá no Parque Ecológico, né? A gente fez muitas atividades lá, foi muito bom e é sempre preocupado com a saúde da população, né?